Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos registrando aqui o que a gente gosta de chamar de momento impagável. Está aí o Papai Noel dos Correios, juntamente com o Papai Noel da cidade, entregando aí os presentes que foram arrecadados durante a campanha. E aqui no Conselho de Filipe, ele está fazendo aqui a entrega de um presente especial, que foi pedido aí pelo garotinho. Então, já depois da pose aí para as fotos, vamos já saber direitinho qual foi o pedido, qual o presente, enfim, já conversar com o pessoal. Jonatas David, Jonatas David Souza Cardoso. O que é seu nome, Jonatas? Jonatas David Souza Cardoso. Estuda, estuda Francisco Dutra. Passou? Estuda. Passou, e pediu o que? Pedi o que, João? Eu pedi um remédio e uma bochila. Chegou o Papai Noel, vem? Que maravilha. Olha só. O Papai Noel dos Correios existe, o Papai Noel dos Correios. É, existe. Feliz Natal. Papai Noel. Você tem alguma coisa a dizer mais? Tenho. Vai falar pela vontade, tá? Minhas palavras são muito boas para toda a vida de Natal. Eu quero fazer... Agradecer, né? Agradecer o carinho. De todos. De ajudar, né? Tá ajudado aqui. Quem pegou a carta, né? Boa a carta, a sacada do Papai Noel dos Correios. A gente quer saber disso. Feliz Natal, Feliz Ano. Muito bem, tá aí, rapaz. Tem as palavras do David, né? Jonatas David. E aí, parceiro? É emocionado aí com a... É feliz, né? De ver que é uma campanha que realmente funciona, né? Não é uma coisa... Só petista, né? Não funciona. Entrega de novo, entrega de novo, entrega de novo. Já viu o que aconteceu? Já viu o que aconteceu? Eu vou tirar o remédio. Entrega aí. Essa é a minha primeira vez. Já viu o que aconteceu? Eu vou tirar o remédio. Já na televisão. Pode entregar. Senta aqui. A gente vê que a coisa funciona. Tá tudo bem. Então, tá aí a entrega. Bom, principalmente o Roberto Cardoso, que é o pai do David, está aí dando a entrevista, né? Então, tá aí. Rapidamente, você quer a cartinha dele, né? Bom, pessoal, tá aí a carta que foi enviada pelo David, né? Pedindo medicamento. E o Papai Noel atendeu, né? Que maravilha. O Nilmara tá dizendo que lindo. Realmente, Nilmara. Conordo com você. A Giovanna também tá dizendo a mesma coisa. Então, tá aí. Muito obrigado, Papai Noel. Muito emocionante mesmo. Fazer um ano de mês que a gente não tava conseguindo a medicação. No caso, eu tomo e ele também tomo quase as minhas medicações, né? No CAPS. E aí, com dificuldade de não ter, a gente viu que tava funcionando. Não só nesse ano, mas todos os decorreros dos outros anos tava funcionando. Essa campanha, né? De solidariedade. E aí, a gente colocou a carta. Ele tá pedindo a mochila. E estressante tudo aí. A mãe dele tava trabalhando, infelizmente, só contratado que mandado embora. Aí, a gente ficou um pouco apertado. Aí, pai, pede. Bota a carta. Aí, a gente botou a carta. Mas botou, primeiramente, no objetivo de receber a medicação, né? O que era a Respiridona, né? Pra dois meses. E o Prometazina, que tava muito em falta. A demanda. Tudo aí a gente pediu. E aí, uma mochila. Ele tava, pai, eu quero a mochila. Eu mochila. Fui, vamos costurar a velinha que tá aí. Não, mas eu acredito que vão me dar. Eu digo, então, vamos botar. Aí, eu botei. Me dá umas duas cartas. Então, agora, ficou feliz. É, ficou feliz, né? Porque realmente funciona. Não é só uma coisa pra fazer mídia e tudo. Mas a gente vê que as pessoas se sensibilizam, né? Com os pedidos, entendeu? Com a necessidade, né? E ser uma pessoa, né? Realmente, especial, né? Toda criança é especial, né? Mas tem aquelas que tem alguns problemas com transtorno, entendeu? Então, ele toma a medicação, eu tomo. Então, sempre dou prioridade. É um caso dele, né? Então, tá bom. Muito obrigada. Como é, Aparece? Prazer. Tá aí, maravilha. Tá aí, mais uma vez. Estamos aqui com o Papai Nel do Correio e o Papai Nel da cidade. Mas a gente sabe que a população faz a doação. Agora, vocês são responsáveis pela entrega. Como você se sente, Papai Nel, no momento de entregar um presente especial desse? É um caso. Eles acham que a melhor resposta é Deus. É Deus falando. As pessoas não vão nem falar, elas falam é Deus. Se Deus respondeu que o povo pediu, o povo vai receber na volta o pedido de Deus. Eles pensaram muito, confiaram muito em Deus. Quiseram pedido para os homens. E os homens tocou o seu coração e saíam. Seriam duas pessoas especiais. Duas pessoas igual a gente, o melhor que são. Feliz Natal. Feliz Natal. A gente continua, nós não estamos recebendo cartas para apadrinhamento, mas as pessoas podem pegar, porque nós ainda temos muitas cartas para serem adotadas. A gente acredita que os quebram sucesso graças ao apoio da comunidade Florianense. e agradecer aqui a presença dos colegas dos Correios, em nome da gerente Laila, e os colaboradores, como um todo, os nossos vigilantes. Nossa colega Terezinha, o Francisco, também filha da Terezinha, e a Aliette, que disponibilizaram a nos ajudar. Então, que Deus possa estar te abençoando, desculpa a ansiedade, abençoando todas as pessoas que estiveram aqui nesse momento, e alegria. Muito bem. Muito bem. É o nome dele. 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 É isso aí, é isso aí. Então está aqui mais uma vez o presente, a gente vai encerrar aqui essa transmissão. Pois é, a gente agradece pelo trabalho de todos, né, a cooperação de todos. Excelente. É isso aí. Então vamos só fazer a imagem panorâmica aqui do espaço, né, mostrar aqui todo mundo, inclusive os companheiros da TV. O pessoal está fazendo o trabalho. Então está aí, pessoal. Estamos aqui no conjunto de Filadélfia, onde a equipe dos Correios está aí fazendo a entrega do presente para o David e para o Roberto, né, pai do filho que usou a mesma medicação, e que foi tudo que pediram medicação, e uma mochila para a condução de material escolar. Muito emocionante, com certeza. É isso aí. Portal JC 24 horas com vocês.